Chuvas no Nordeste, saiu amigos a última previsão do Instituto NOA, Instituto americano para chuvas no Nordeste nos meses de fevereiro, março, abril e maio, a última rodada de 25 de janeiro do NOA, principal Instituto americano de climatologia estamos no canal Chuvas no Nordeste, iremos apresentar neste vídeo a previsão para o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco vamos lá, para o mês de fevereiro, as chuvas serão acima da média histórica em toda esta região do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco no Ceará nós teremos uma situação mista, na parte central e sudoeste nós teremos dentro da normalidade ou seja, o que chove todos os anos vai continuar chovendo neste ano a região do Jaguaribe, ou seja, a região mais a leste, a nordeste do Ceará nós teremos chuva acima da média para o mês de fevereiro, em torno de 40 milímetros ou seja, digamos que chova 200 milímetros nesta região, mais 40, 240 ou seja, este verde, 40, anomalia positiva, 240 40 milímetros acima da média no sul do Ceará, região de Crato, Juazeiro do Norte estaremos acima da média histórica, em torno de 20 milímetros já no extremo noroeste do Ceará chegando a anomalia negativa, ou seja, vai ficar abaixo da média histórica 40 milímetros exemplo, se chover 200 milímetros na média no Ceará se a média do mês de fevereiro for 200 milímetros menos 40 nós teremos 160 milímetros no ano 2024 Rio Grande do Norte vai chover mais do que o normal especialmente no litoral Iagreste na maior parte da região central e sertão incluindo Mossoró, Caicó Açú, nós teremos chuvas acima da média histórica em 40 milímetros anomalia positiva de 40 milímetros no Iagreste litoral nós estaremos acima da média em torno de 60 80 chegando até 100 milímetros bem no litoral então, muita chuva no leste em torno de 80 100 milímetros acima da média histórica no sertão muita chuva só que um pouco menos do que no litoral 40 milímetros acima da média histórica sertão paraibano alto sertão paraibano região central também pato souza pombal cajazeiras toda aquela região vai estar acima da média histórica no mês de fevereiro 40 milímetros mesma coisa do Rio Grande do Norte o litoral paraibano vai chover 100 milímetros acima da média histórica o brejo e a região da chapada da borborema em torno de 60 a 80 milímetros acima da média histórica Pernambuco acima da média histórica vamos lá começar pelo litoral litoral 100 milímetros acima da média histórica o agreste entre 80 e 60 milímetros o sertão central vai ficar acima da média histórica em 40 milímetros o oeste pernambucano a parte mais ao sul 80 milímetros acima da média histórica muita chuva aqui vizinho a Bahia a parte do meio azul 60 milímetros acima da média histórica a média histórica parte ao norte 40 milímetros acima da média histórica então em resumo fevereiro muitas chuvas nordeste com exceção do noroeste cearense março muita chuva nos quatro estados que nós estamos vendo neste momento Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco vai chover 60 milímetros acima da média histórica digamos que chova 300 milímetros no normal a média histórica seja 300 milímetros anomalia positiva de 60 nós teríamos 300 mais 60 360 milímetros esta é a previsão o noroeste do Ceará muito interessante aí vira a situação enquanto em fevereiro vai ser mais seco no mês de março vai ser mais chuva anomalia positiva de 100 milímetros aquela região de Sobral Hidrolândia onde ficou a Sudararas o nosso amigo Austin então há previsão de muita chuva muita chuva certamente pela atuação da zona de convergência intertropical 100 milímetros acima da média histórica região central do Ceará e praticamente todo o litoral em torno de 80 milímetros acima da média histórica sul do Ceará região do Jaguaribe igual o Rio Grande do Norte Paraíba e Pernambuco 60 milímetros de anomalia positiva 60 milímetros acima da média histórica no mês de abril aí nós vamos ter o avanço da redução de chuvas então o sudoeste cearense e o extremo oeste pernambucano vai chover pouco menos 60 abaixo da média histórica digamos que seja 100 milímetros a média histórica menos 60 40 milímetros somente que resta anomalia negativa também vai chover pouco no centro e sul do Ceará em torno de 40 20 milímetros abaixo da média sertão paraibano 20 milímetros abaixo da média histórica grande parte da região do sertão central pernambucano entre menos 40 a menos 20 para a média do mês de abril litoral pernambucano agreste paraibano região central ali do Rio Grande do Norte dentro da média histórica litoral norte do Rio Grande do Norte do Ceará e região litoral leste da Paraíba 40 milímetros acima da média histórica ou seja quanto mais próximo da Bahia desta região vai estar mais seco quanto mais próximo da zona de convergência intertropical mais chuvoso Rio Grande do Norte Caicó região do Ceridó abaixo da média histórica em torno de 10 a 20 milímetros abaixo da média tromba do elefante em torno de 10 a 20 milímetros abaixo da média histórica mês de maio praticamente normal no sertão dentro da normalidade com exceção do noroeste do Ceará e sudoeste do Ceará menos 10 milímetros 10 milímetros 10 milímetros abaixo da média histórica como sempre o litoral potiguar paraibano pernambucano com muitas chuvas podendo ficar acima da média histórica em torno de 40 ou 20 milímetros vamos passar uma rapidinha aqui então fevereiro muita chuva no nordeste acima da média histórica com exceção do noroeste do Ceará março aí o quadro inverte muita chuva no noroeste do Ceará e muita chuva no nordeste acima da média histórica em torno de 60 milímetros lembrando que para esses estados normalmente o mês de março é o mais importante é o mês o centro do inverno o mês que mais chove então se se confirmar esta previsão nós teremos muita chuva no nordeste digamos que 300 mais 60 360 milímetros mais ou menos nesta região abril reduz a chuva especialmente mais no sul o litoral aumenta a chuva em torno de 40 anomalia positiva maio dentro da normalidade estamos no canal chuvas nordeste se inscreva comente e compartilhe forte abraço e até o nosso próximo encontro próximo vídeo Bahia Alagoas e Sagipe Tchau Obrigado.